Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso aqui é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirijo, espero ela no salão Agora pense aí num casalzão E a gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casal Nutella que o ok parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casal Nutella que o ok parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso aqui é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirijo, espero ela no salão Agora pense aí num casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casal Nutella que o ok parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casal Nutella que o ok parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal Eu tô rindo, mas é desespero Ou mais perdido que cego Em tiroteio rodando a cidade Com medo de voltar pra casa Olha que fase Num passageiro, umas garrafas E a saudade Eu tô enrolando na rua Bebendo uma por uma Madrugada com vidro fechado Chorando com tudo que toca no rádio Parei no sinaleiro Pra esperar o sinal vermelho Três batidas no meu vidro Quando eu vi era um bandido Falou, perdeu, eu disse, eu perdi mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Três batidas no meu vidro Quando eu vi era um bandido Quando eu vi era um bandido Falou, perdeu, eu disse, eu perdi mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Só leva o carro e deixa as bebidas Tô enrolando na rua Tô enrolando na rua Bebendo uma por uma Madrugada com vidro fechado Chorando com tudo que toca no rádio Parei no sinaleiro Pra esperar o sinal vermelho Três batidas no meu vidro Três batidas no meu vidro Quando eu vi era um bandido Falou, perdeu, eu disse, eu perdi mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Só leva o carro e deixa as bebidas Que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele está gravado Dentro da sua memória Que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história E você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar Faça uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia E vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava Como aquele sujeito Você se achou ao vivo O que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele está gravado Se você sabe que ele está gravado Dentro da sua memória O que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história E você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar Faça uma aposta E vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava Como aquele sujeito Oh, 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 oh Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você ficar carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria um jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater sem bit forte Onde tem que ser discreto Enxergasse sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Distribuidora VIP Meu parceiro Ledinho Apura Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria um jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não bater sem bit forte Onde tem que ser discreto Se enxergasse sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Quero te ver Quem cai uma vez vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Você fala que me ama só pra me prender Se você sentir seu amor do tanto que se sabe fazer Se me der seu amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo alguma Se fica me iludindo E eu fico nu, fico nu, bar caindo Se eu fica me iludindo E eu fico nu, fico nu, bar caindo Se você sentir seu amor do tanto que se sabe fazer Se me der seu amor do tanto que me dá prazer E eu fico nu, fico nu, bar caindo E eu fico nu, fico nu, bar caindo Bar caindo E eu fico nu, bar caindo E eu fico nu, bar caindo Sinto a boca secando Sinto a boca secando Tá acontecendo de novo Meu rosto molhando E a mão enxugando o olho A culpa é dessa cidade que é tão pequena E faz a gente se esbarrar direto por aí Ainda bem que só te vi sozinha Que aqui dentro você ainda é minha Ainda é minha Confere no seu coração o pedaço que falta Que eu corto do meu E te entrego de volta Antes que alguém apareça e te roube de mim É questão de detalhes Com a gente resolve Não vou ficar parado Enquanto o amor se move A gente se acertando vai ser o final do fim A gente se acertando vai ser o final do fim A culpa é dessa cidade que é tão pequena E faz a gente se esbarrar direto por aí Ainda bem que só te vi sozinha É que aqui dentro você ainda é minha Ainda é minha Confere no seu coração o pedaço que falta Que eu corto do meu E te entrego de volta Antes que alguém apareça e te roube de mim É questão de detalhes Com a gente resolve Não vou ficar parado Enquanto o amor se move A gente se acertando vai ser o final do fim A gente se acertando vai ser o final do fim Estou apaixonado por essa mulher Ela tá roubando o meu coração Mas ela não sabe do que sou capaz Eu faço qualquer coisa por essa paixão Liguei no celular, ela não me atendeu Deixei uma mensagem na caixa postal Eu tô implorando pelo amor de Deus Se não me responder ela vai me ver mal Vou fazer greve de fome, posso até morrer Eu não vou dormir enquanto eu não te amar Eu não tô nem aí se o guarda me prender Estou apaixonado e o preço eu vou pagar Vou fazer campana na porta de um pé Vou passar a noite em frente ao seu portão Eu não vou comer, eu não vou beber Vou fazer jejum por essa paixão Faço qualquer coisa pelo seu amor Você, o segurança, me faz um favor Interfona pra ela e conta pra ela Como é que eu tô Deixei um botão Péssimo somente Você sabe que já é assim Eu quero te amar Você pode dominar Liguei no celular, ela não me atendeu Deixei uma mensagem na caixa postal Eu tô implorando pelo amor de Deus Se não me responder ela vai me ver mal Vou fazer greve de fome, posso até morrer Eu não vou dormir enquanto eu não te amar Não tô nem aí se o guarda me prender Estou apaixonado e o preço eu vou pagar Vou fazer campana na porta de um prédio Vou passar a noite em frente ao seu portão Eu não vou comer, eu não vou beber Vou fazer jejum por essa paixão Faço qualquer coisa pelo seu amor Você, o segurança, me faz um favor Interfona pra ela e conta pra ela Como é que eu tô Música 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 Esses olhos verdes Me olham pra mim Música Enfeitam seu rosto E me deixam assim Música Música Mas esses olhos verdes Que olham pra mim Música Amanhã tão distante Tão longe de mim Música Música Mas esses olhos verdes Que tanto me atrai Música Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Música Esse olhar tão verde Que tanto seduz Música 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 E a galera da Barra do Aricá Dançando Legal Sensa Show Ao Vivo Música 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 Esses olhos verdes Que olham pra mim Música Enfeitam seu rosto E me deixam assim Música Música Mas esses olhos verdes Que olham pra mim Música Amanhã tão distante E tão longe de mim Música Mas esses olhos verdes Que tanto me atrai Música Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Música Esse olhar tão verde Que tanto seduz Música Música Não sei se esse olhar É minha liberdade Ou a minha cruz Música 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 Quando eu tô me reorganizando Você vem me revirar Iê, 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 iê Sinto uma pontada no peito ouvindo as modas que judia Música 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 Te peço pra parar, mas você continua Já tô cansado dessas tijoladas sua É bom você voltar, senão eu vou pra rua Se eu for pra cama com alguém a culpa é sua Te peço pra parar, mas você continua Já tô cansado dessas tijoladas sua 65-9615-5633 É o telefone do sucesso Quando eu tô me reorganizando você vem me revirar Iê, 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 iê Sinto uma pontada no peito ouvindo as modas que judia Iê, iê, iê Sofrer de amor tomando pinga É desse jeito que meu coração se pinga Se demorar já fica a dica Tô na vontade sem ninguém por esses dias É bom você voltar, senão eu vou pra rua Se eu for pra cama com alguém a culpa é sua Te peço pra parar, mas você continua Já tô cansado dessas tijoladas sua É bom você voltar, senão eu vou pra rua Se eu for pra cama com alguém a culpa é sua Se eu for pra cama com alguém a culpa é sua Te peço pra parar, mas você continua Já tô cansado dessas tijoladas sua É bom você voltar, senão eu vou pra rua Se eu for pra cama com alguém a culpa é sua Te peço pra parar, mas você continua Já tô cansado dessas tijoladas sua Se eu for pra cama com alguém a culpa é sua Se eu for pra cama com alguém a culpa é sua Se eu for pra cama com alguém a culpa é sua Não era pra ser, mas foi Agora não tem depois Começou tudo, não foi Logo que o sol se pôs Já me apaixonei num beijo Você falou posso, eu deixo Eu vi já era cedo Pezinho, pão e queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a mandar flor Só quero ir se você for E quando eu notei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço E quando eu notei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço Tiago Molejão Dançando legal Deque som Som de balanço Não era pra ser, mas foi Agora não tem depois Começou tudo, não foi Logo que o sol se pôs Já me apaixonei num beijo Você falou posso, eu deixo Eu vi já era cedo Pezinho, pão e queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a mandar flor Só quero ir se você for E quando eu notei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço E quando eu notei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço Fui pousar logo no seu abraço Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair Ela me mata Ela disse que se eu trair Ela me mata Só porque eu falei Eu iraci Ela puxou um facão pra mim Quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente em mim Só porque eu falei Eu iraci Ela puxou um facão pra mim Quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente em mim O problema é que ela mexe gostoso Essa maluca me satisfaz Até murro na boca Ela me pede Essa mulher tem arte É com Satanás O problema é que ela mexe gostoso Essa maluca me satisfaz Até murro na boca Ela me pede Essa mulher tem arte É com Satanás Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair Ela me mata Ela disse que se eu trair Ela me mata Ela disse que se eu trair Ela me mata Só porque eu falei Eu iraci Ela puxou um facão pra mim Quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente em mim Só porque eu falei Eu iraci Ela puxou um facão pra mim Quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente em mim O problema é que ela mexe gostoso Essa maluca me satisfaz Até murro na boca Ela me pede Essa mulher tem arte É com Satanás O problema é que ela mexe gostoso Essa maluca me satisfaz Até murro na boca Ela me pede Essa mulher tem arte É com Satanás Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair Ela me mata Ela disse que se eu trair Ela me mata Meia cinco Nove Nove meia quinze Cinco meia três três É show Eu vou tocar o meu forte Pra você dançar o chão Levanta a pó Mas meu forró Eu vou tocar Dança 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 sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão Levanta a pó Mas meu forró Eu vou tocar Dança 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 sem parar Quando eu tomo Esse meu forró Todo mundo dança Eu vou arrochando Um nó Vem pra cá Fique aí parado Dance miudinho O meu short é swingado Já curtiu Esse bancadão Ficou na memória E não vai sair Não é no swing Da guitarra No teclado Eu solto a voz Quem quiser dançar comigo É sensação Show Agora é nóis Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão Levanta a pó Mas meu forró Eu vou tocar Dança 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 sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão Levanta a pó Mas meu forró Eu vou tocar Dança 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 sem parar Dóli se tornando na guitarra Arrocha papai Eu vou tocar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão Levanta a pó Mas meu forró Eu vou tocar Dança 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 sem parar Eu vou tocar O meu forró Pra você dançar o chão Levanta a pó Mas meu forró Eu vou tocar Dança 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 sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança, eu vou arrochando um nó Vem pra cá, não fique aí parado Dance miudinho, meu short é swingado Já curtiu esse bancadão Ficou na memória e não vai sair não No swing da guitarra, no teclado solta a voz Quem quiser dançar comigo, acessa o show, agora é nóis Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar no chão, levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar no chão, levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Dança, dança, dança sem parar